Cruzeiro busca por um zagueiro no mercado da bola. Com apenas três jogadores para posição a equipe vem tentando reforçar o setor e o nome da vez é Luciano Castan, zagueiro de 33 anos que pertence ao Guarani. Castan já passou por diversas equipes tanto no Brasil quanto no exterior. Ele teve uma temporada instável no Coritiba e não teve seu contrato renovado. Agora o defensor está em busca de novos desafios e o Cruzeiro surge como uma opção. Vale lembrar que a equipe celeste já esteve perto de contratar Bruno Valdés mas o paraguaio acabou fechando com o Boca Juniors. Outro nome especulado foi o de Luiz Felipe, do Santos, mas as negociações também não evoluíram. Será que Luciano Castan é a solução para os problemas defensivos do Cruzeiro? Deixe sua opinião no comentário para falarmos.